Muito bem, pessoal, mais um edital de concurso público divulgado aqui no Rio Grande do Sul. Estão abertas as inscrições para o concurso da Prefeitura Municipal de Imbé. Este concurso público oferece vagas apenas na área da educação. Então, para quem possui formação e quer trabalhar na área da educação, essa é uma excelente oportunidade que eu vou mostrar agora para vocês. O edital que eu estou mostrando aqui na tela, vocês encontram no site da Fundatec, que é a banca organizadora deste concurso. A Fundatec que geralmente realiza os concursos públicos aqui do município de Imbé. Bom, este edital apresenta aqui os cargos oferecidos. Tem cargos de nível superior para professores e tem um cargo de nível médio para quem possui o curso de magistério, curso normal. Para nível superior, pessoal, a gente tem aqui oportunidades para professor de artes, professor de ciências, professor de ensino religioso, professor de geografia, professor de história, professor de educação especial Libras, professor de língua inglesa, professor de língua portuguesa, professor de matemática, professor de educação especial, professor de educação especial Embraer, professor de educação física, e o professor Área 1. Professor Área 1 é o professor de educação infantil e anos iniciais. Para todos esses cargos, a carga horária é de 30 horas semanais e tem uma remuneração de 2.622 para os cargos em geral, remuneração de 2.622. Para alguns deles, a remuneração é de 2.383. Tem essa pequena diferença porque os cargos de educação especial Libras e Braille exigem a especialização, por isso o valor é um pouco maior da remuneração. Então, para a educação especial, a gente tem essa remuneração de 2.622. E para as outras áreas, a gente vai ter uma remuneração de 2.383,92 reais. Essa é a pequena diferença na remuneração. Todos para 30 horas semanais e chamo a atenção de vocês que o professor Área 1, que é o professor de educação infantil e anos iniciais, são 10 vagas imediatas. Essas são oportunidades de nível superior. Tem também oportunidade para ensino médio, para quem tem ensino médio completo na modalidade normal, que é o curso de magistério. Pessoal, esse normal aqui não significa ensino médio comum. Quem tem só ensino médio não pode concorrer nesse concurso. É necessário ter a formação em nível médio de magistério, que é o antigo curso normal. Certo? Bom, para quem tem o curso de magistério, o curso normal, são 30 vagas para o cargo de técnico de educação infantil, que vai ter uma remuneração de 1.865,00 reais para 40 horas semanais. Então, essas são as oportunidades oferecidas no concurso aqui da Prefeitura de Imbé. Quem vai fazer o concurso para o cargo de professor área 1 ou para o cargo de técnico de educação infantil, nós preparamos um curso completo com todos os conteúdos previstos no edital para te ajudar na preparação. Quem vai fazer para as outras áreas de professor, nós não temos o curso completo, mas temos o módulo básico com os conteúdos que são comuns a todos os cargos de professor, que eu já vou mostrar para vocês quais são. Pessoal, além dessa remuneração que está aqui no edital, vocês recebem mais um vale alimentação de 450 reais. Bom, aí vem as regras aqui do edital para inscrição. Aqui eu vou deixar para que vocês façam a leitura conforme a necessidade, claro. E vamos ao que interessa, vamos ver qual é a distribuição das provas, as datas da prova e também os conteúdos que vocês precisam estudar. Essas informações a gente vai encontrar nos anexos do edital. O primeiro anexo apresenta as atribuições dos cargos, dizendo o que faz cada um desses cargos aqui do nosso edital. No anexo 2, a gente vai encontrar o quadro demonstrativo de provas, quer dizer, quais são as disciplinas e quantidade de questões que nós teremos na prova. São dois quadros, um quadro para os cargos de professor e outro quadro para o cargo de ensino médio, que é aquele cargo de técnico da educação infantil. Bom, para ambos, a gente vai perceber que são quatro disciplinas, sendo dez questões de língua portuguesa, dez questões de legislação, dez questões de fundamentos da educação, que são conhecimentos de pedagogia, que eu já vou mostrar para vocês, e dez questões de conhecimentos específicos. Para passar nesse concurso, é necessário acertar pelo menos o mínimo de cada disciplina, que são duas das dez questões em português, duas das dez em legislação, duas das dez em fundamentos da educação, quatro das dez de conhecimentos específicos. Além desse mínimo em cada disciplina, do total da prova, que vale 90 pontos, tem que alcançar no mínimo 54 pontos. Quem não alcançar este mínimo, está excluído, está eliminado do concurso. Para nível médio, também tem o mínimo por disciplina e também tem que acertar o mínimo da prova. Aqui, o mínimo da prova são 45 dos 90 pontos possíveis, metade das questões, então. Então, esses são os mínimos para passar no concurso. Tem o mínimo em cada disciplina e o mínimo do total da prova. Cada questão que você acertar na prova, você vai pontuar 2,25. Então, claro, para alcançar esses 45 pontos, você vai precisar acertar 20 das 40 questões. Essa é a pontuação mínima aqui, para quem vai fazer para os cargos de nível médio. Muito bem. E para o nível superior, vai precisar fazer nove pontos a mais. E nove pontos são quatro questões a mais. Então, tem que acertar 24 das 40 questões para fazer esses 54 pontos. Isso para quem vai concorrer aqui para professor. Para o cargo de nível médio, tem que acertar 20 das 40 questões para fazer os 45 pontos. É isso. Eu já vou mostrar para vocês o que vocês têm que estudar em cada uma dessas disciplinas. Já falei para vocês, que para o cargo de nível médio, nós temos curso completo, abrangendo todo o conteúdo para as 40 questões. Quem for fazer para professor área 1, que é o professor de anos iniciais e educação infantil, também temos o curso completo, com todo o conteúdo para as 40 questões. Quem for fazer o concurso para professor de outras áreas, não teremos o curso dos específicos, mas temos o módulo básico comum a todos, com os conteúdos de português, legislação e fundamentos da educação. Muito bem, vamos avançando. Temos aqui a prova de títulos valendo 10 pontos. Os títulos que vocês apresentam, vocês podem somar ainda mais 10 pontos, além dos 90 da prova. Bom, calendário, cronograma do concurso. O edital foi publicado hoje, dia 26 de setembro, e vocês podem fazer a inscrição pelo site da Banca Fundatec até o dia 24 de outubro. Até o dia 24 de outubro, então, vocês vão fazer a inscrição pelo site. E a prova, pessoal, está prevista para as datas dos dias 25 e 26 de novembro. A gente tem, então, a previsão da prova desse concurso ser aplicada nos dias 25 e 26 de novembro. Então, a gente tem, pessoal, praticamente dois meses para estudar para esse concurso. E em dois meses dá para fazer uma boa preparação, considerando principalmente que o conteúdo não é tão extenso. Tem outros concursos, por exemplo, que eles colocam para todos os cargos conteúdos de informática, matemática, conhecimentos gerais. Para vocês não precisa estudar nada disso. Vocês só vão ter que estudar língua portuguesa, legislação, fundamentos da educação e os específicos do cargo para o qual vocês concorrerem. E nesses dois meses que nós temos até a prova, dá para tranquilamente fazer um bom estudo, dá para chegar lá no dia da prova dominando bastante o conteúdo. Bom, então, esse é o cronograma. A gente tem aqui, então, que provavelmente, vocês viram que é um final de semana, sábado e domingo. No sábado de tarde, vai ser a prova para o cargo de professor área 1, que é o professor de anos iniciais ou educação infantil. No domingo, pela manhã, os professores de anos finais de quase todas as áreas, exceto os de educação especial Braille Libras, que terão a prova no domingo à tarde. E também no domingo à tarde, será a prova do técnico de educação infantil. Professor, eu posso fazer esse concurso para mais de um cargo? Pode, desde que sejam em turnos diferentes. Então, é possível, por exemplo, que alguém se candidate para professor área 1 e técnico de educação infantil, fazendo uma prova em cada dia diferente. Muito bem, então, é isso que nós temos na distribuição dos conteúdos. Vamos avançando agora para ver justamente quais são os conteúdos que a gente terá que estudar para este concurso. Vamos lá, chegamos aqui. Bom, primeiro vem o conteúdo de nível médio, na cor verde, e depois dos cargos de nível superior, na cor amarela. Mas o conteúdo é quase o mesmo. língua portuguesa para ambos os níveis é igual. E é um conteúdo que parece muito extenso quando a gente olha aqui, até assusta, olha só o tamanho do conteúdo. Mas é um conteúdo que a Fundatec sempre bota nos seus editais. Ele parece grande porque a banca explica em cada conteúdo quais são os autores que ela utiliza para elaborar a prova. E, claro, no nosso curso de língua portuguesa para este concurso, o professor Daniel vai trabalhar todos esses conteúdos de acordo com essas gramáticas indicadas, com esses autores indicados. Além disso, pessoal, o professor Daniel faz a correção de provas aplicadas pela Fundatec em outros concursos, para que vocês possam perceber justamente como que a banca vem cobrando esses conteúdos de língua portuguesa nas suas provas. Assistindo às aulas, treinando com as provas disponibilizadas e acompanhando a correção, vocês vão entender bem como que é o conteúdo de língua portuguesa para os concursos da Fundatec. Depois, a gente tem o conteúdo de legislação. A legislação para o cargo de nível médio, que é o técnico de educação infantil, é um pouquinho diferente do conteúdo para professor. Então, professores, esse conteúdo não é para vocês. A gente vai ver depois o conteúdo de vocês. Para o cargo, então, de ensino médio, tem que estudar o regime jurídico do município de Embé. Regime jurídico é o estatuto dos servidores. Também vamos estudar aqui no curso a lei orgânica do município e ainda o plano de carreira dos servidores. Esse plano de carreira dos servidores é o plano de carreira dos servidores do quadro geral da prefeitura. Não é o plano de carreira do magistério. E essa é a principal diferença. Para o cargo de ensino médio, tem que estudar este plano de carreira do quadro geral do município. Para o cargo de professor, tem que estudar o plano de carreira do magistério em vez deste plano de carreira. Bom, essas são três leis municipais que estão no edital, que eu ainda não gravei as aulas, eu vou gravar as aulas e assim que estiverem gravadas, vou adicionar no curso para vocês. Além dessas três leis municipais, tem que estudar também o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a LDB, a Lei de Diretrizes e Base da Educação, o Plano Nacional de Educação, as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil, a Lei 13.146, que é a Lei de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência e a Lei 12.288, de 2010, que é o Estatuto da Igualdade Racial. Os conteúdos do item 4 até o item 9, a professora Jéssica e eu já gravamos as aulas, já estão disponíveis para vocês. Das três leis municipais, eu ainda vou gravar as aulas e assim que eu gravar, adicionarei no curso. Na descrição do curso, no site PGF Concursos, vocês encontram as datas em que eu vou fazer a gravação dessas aulas que ainda faltam. Bom, o conteúdo de fundamentos da educação são conhecimentos pedagógicos e esse conteúdo é igual para o cargo de nível médio e para os cargos de professor de nível superior. Aqui, pessoal, as aulas serão todas com a professora Jéssica. São nove assuntos pedagógicos que vocês vão estudar com ela. A educação, de acordo com as teorias do Mário Sérgio Cortella, metodologias ativas para uma educação inovadora, de acordo com José Moran e Lilian Bassic, projeto político pedagógico, de acordo com as teorias de Celso Vasconcelos e Ilma Passos Veiga, gestão e planejamento escolar, de acordo com José Carlos Libânio, avaliação escolar, de acordo com as teorias de Cipriano Luquezzi, Jussara Hoffman, Celso Antunes e Celso Vasconcelos, inclusão escolar e diversidade cultural, de acordo com as teorias de Peter Mittler, Ana Lúcia Valente e Vera Maria Kandal, processo e ensino-aprendizagem, de acordo com Celso Vasconcelos, formação docente, de acordo com as teorias de Filipe Perrenault, planejamento didático, de acordo com as teorias de Celso Vasconcelos e a teoria das múltiplas inteligências de Howard Gardner. Esses são os conteúdos, então, que vocês vão estudar. Aqui as aulas são todas com a professora Jéssica, ela vai explicar esses assuntos para vocês, sempre dizendo, claro, como que a banca costuma perguntá-los em prova. Aí vem na cor amarela os conteúdos para os cargos de nível superior completo, professores em geral. Língua Portuguesa, como eu falei, é o mesmo conteúdo tanto para nível médio como nível superior e é o conteúdo que a Fundatec sempre bota nos seus editais. A prova de vocês vai começar com um texto, vocês terão algumas questões de interpretação do texto e outras questões mais ligadas a esses assuntos gramaticais. E no nosso curso preparatório, o Daniel vai explicar todo esse conteúdo para vocês, ele já gravou todas as aulas, inclusive já gravou a correção de provas da banca. Depois a gente tem aqui a legislação para os cargos de professor, que eu falei para vocês que esse conteúdo para os professores é um pouquinho diferente do que para o cargo de nível médio. Para os professores, vocês vão estudar aqui princípios e objetivos da educação brasileira e a organização da educação no Brasil, níveis e modalidades de ensino. Esse conteúdo anda junto com os artigos 205 a 217 da Constituição Federal e também com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a LDB. Então a gente vai estudar a LDB e esses artigos da Constituição e ao estudá-los a gente já vai estar estudando esses primeiros três itens do edital e também o item 10. A gente também vai estudar o Estatuto da Criança e Adolescente, Plano Nacional de Educação, a BNCC, o Regime Jurídico dos Servidores de Embé, que é essa lei municipal que eu vou gravar, é o Estatuto dos Servidores, a Lei Orgânica do Município e o Plano de Carreira do Magistério. Essas são as três leis municipais para os cargos de professor. Além disso, vamos estudar no curso Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais e também para a Educação das Relações Étnico-Racionais. Também a Lei 13.146, que é a Lei de Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Igualdade Racial e ainda a Política Nacional de Alfabetização e o Decreto 11.556, de 12 de junho de 2023. Esses são os conteúdos de legislação para a professora. A maioria dos conteúdos nós já gravamos e essas três leis municipais, que são a Lei Orgânica, o Estatuto dos Servidores e o Plano de Carreira do Magistério, eu vou gravar as aulas. Agora que saiu o edital, eu vou preparar essas aulas e também teremos questões simuladas sobre elas para vocês praticarem no final. Aí vem o conteúdo de fundamentos da educação, que são exatamente aqueles assuntos que eu mostrei também para o nível médio. Os fundamentos da educação são aqueles conhecimentos pedagógicos, de acordo com esses autores aqui mencionados, e a professora Jéssica vai trabalhar esse conteúdo com vocês. E aí, de acordo com o cargo para o qual você te inscrever, você tem que vir aqui nos específicos ver o que precisa estudar. Quem for fazer para técnico de educação infantil, são oito assuntos ligados à educação infantil que estão aqui no programa. No nosso curso preparatório, a professora Jéssica vai gravar e preparar as aulas para vocês, ensinando para vocês então todos esses assuntos e como que eles podem ser perguntados na prova. Para os cargos de professor, a gente tem aqui a sequência dos conteúdos na ordem alfabética. Para os cargos de professor, nós só temos o curso completo para o professor da área 1, que é o professor de anos iniciais e educação infantil. Aqui, a professora Jéssica trabalha com vocês no curso, esses nove assuntos aqui previstos, que são, em sua grande maioria, sobre os anos iniciais do ensino fundamental. Quem for fazer o concurso para professor de história, nós temos também um curso que vai ajudar vocês. Além do módulo básico, vocês podem adquirir o curso de específicos de história para concursos da Banca Fundatec. Esse curso de específicos de história para Fundatec não é completo, ele não abrange todos esses assuntos que estão no edital, mas abrange uma grande parte deles. Na descrição do curso tem lá todos os conteúdos que são abordados pelo professor Vander. Quem desejar, então, é uma forma de complementar o estudo para quem vai fazer para professor de história. Então, é isso. Professor área 1 e técnico de educação infantil, nós temos cursos completos. Para o professor de história e demais áreas de professor, tem o módulo básico comum a todos e, especialmente, o professor de história tem também o curso de específicos para a Banca Fundatec que vocês também podem adquirir que também vai ajudar vocês. Então, é isso, pessoal. Essa é a nossa análise do conteúdo. E agora, então, que vocês já conhecem todas as regras do concurso, é tudo com vocês. Não perde tempo, faz a tua inscrição no concurso e também aproveita e já te inscreve no nosso curso preparatório. Os cursos já estão disponíveis no site PGF Concursos, adquirindo o nosso curso preparatório. No momento que o teu pagamento é confirmado ali pelo PagSeguro, o acesso já é liberado automaticamente. Com a senha que tu vai criar ao se cadastrar no nosso site, tu vai ter acesso a videoaulas, a postilas em PDF e muitos exercícios para vocês praticarem no final dos conteúdos. Então, é isso. Espero vocês para juntos fazermos uma grande preparação para vocês conquistarem uma das vagas aqui no concurso da Prefeitura de Imbé. da Prefeitura. Tchau.